Olá Paulo Aquino Pessoal, dá uma forcinha pra mim aí Tem 7 meses do canal 250 vídeos sobre Tudo que você imaginar Imagine alguma coisa, tem Imagine outra coisa Também tem, então faz o seguinte Dá uma olhadinha lá, tá? Vou dar uma dica pra vocês Esse desktop Optiplex Dell, uma das melhores Máquinas, essa máquina antiga Mas ela é guerreira, não tem melhor Sabe? Então você pode Melhorar o processador Da série 300 a série 700, todas as máquinas São 9,5 Não vou dar 10 porque Já tem mais de 15 anos as máquinas Então vamos lá Pra dar boot nela, o que nós fazemos? Colocamos pendrive E entramos no setup Tá? Nós entramos no setup Nós ligamos e apertamos F2, mostro pra vocês Vou ligar de novo pra ver se vocês Ó gente, ele tá dando uma mensagem ali Drive 1 no font Seria o ato Tá dizendo assim, a drive 1 não existe Como nós vamos entrar no setup também Eu já dou uma dica total do setup pra você, tá? Se você apertar o F1, ele vai continuar Se tiver o Windows, vai subir o Windows normal Mas vamos tirar essa mensagem de drive no font Quer dizer, não existe Então você vai fazer o que? Você vai apertar o F2 E vai entrar no setup Ó, no setup, o que ele tá falando? Primeiro, vamos tirar aquela mensagem Nós vamos dar boot Mas vamos tirar primeiro a mensagem De drive 1 no font Que não existe Ó, só tem um HD Então deveria Lá tá dizendo que tem dois HD Então nós entramos aqui no drivers Ó, se você dá o enter ele pula Ó Ó, ele tá falando que o drive 1, né? Ó, o drive 0 tá 1 Porque o drive 0 é esse HD Onde nós vamos instalar O drive 1, o SATA 1 Ó, tá 1 Mas não existe nada Não tem nada aqui Então Tá ativado, mas não existe Então o que nós fazemos? Nós damos o enter E depois com a setinha direita e esquerda A gente vai no off Por quê? Vamos desativar Então beleza Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos aumentar no boot Nós queremos dar o boot Então você sobe no boot E dá o enter O que ele tá dizendo aqui no boot? Ele tá dizendo que o primeiro boot Tá no HD Então significa o seguinte Como você Como você colocou o pendrive Você tem que pôr o USB O pendrive como um Então você desce No USB E ó Lá embaixo tá escrito Up, down Sobe e desce Então você aperta o U Pra subir, ó USB Aperta o U Subiu Beleza? Agora você tem que fazer o que? Só salvar Você dá um ESC E põe lá, ó Aceita Ó Ele tá falando aqui Modo Tal, tal, tal Chance é salvar Então aceita E dá um ESC de novo Ó Agora a gente põe aqui, ó Salva E sai E aí Vai subir Tem que subir o boot Se não subir É porque não salvou lá Ele vai tentar ler o pendrive Se ele começar a ler o pendrive Ó Aí ó Pronto Ele lê o pendrive Então Agora é só instalar o Windows Tá? Então É como dar o boot Não é como instalar o Windows O vídeo Então é isso aí, pessoal Pra você dar o boot Só tem que configurar O Setup Qualquer coisa Pode me ligar Se inscreve no canal Pode me ligar Que eu atendo vocês Tem telefone Em todos os vídeos Então é isso aí Pessoal Obrigado Se divirta Nos 250 vídeos Tchau Tchau